Alguns dias, quem precisa de transporte coletivo em Cataguases recebeu a notícia do aumento da passagem. Mas a condição do serviço parece que não mudou. Atrás do ônibus, um pedido. Dê preferência ao transporte coletivo. Mas em Cataguases, tem sido cada vez mais difícil manter esta forma de locomoção. Isso porque, segundo os moradores, os preços da passagem são abusivos. Recentemente, houve um novo reajuste, 12,5%. O povo nas ruas não gostou nada disso. Eu acho um absurdo. Eu não concordo com isso. É horrível, né? Salário baixo. Por que aumentou o ônibus? É caro demais. O ônibus urbano, que antes custava R$ 2,00, passou a ser R$ 2,25. O trajeto dos ônibus coletivos rurais também ficou mais caro. Mas neste caso, o reajuste foi estipulado de acordo com cada empresa. Diante deste novo aumento, muita gente já não sabe como vai fazer para manter o orçamento do mês sob controle. Como que o meu filho, filho de várias pessoas que estudam em colégio público, vai tirar esse valor todos os dias? E no final do mês? Eu, por exemplo, tenho quatro filhos. Os quatro usam passagem. Olha só. Minha filha trabalha aqui no cartório, ela vai em casa almoçar. Zé vai parar de rio. Ela não tem condições. Segundo alguns moradores, a cidade de Cataguases não tem área para cobrar tão caro pelo transporte coletivo. Outros questionam ainda as más condições dos veículos e dos serviços prestados pelas empresas responsáveis. Aqui a gente não tem espaço de um lugar para o outro. Não tem como se locomover por R$ 2,25. Uma falta de educação para o ser humano. Mas tem quem ache o aumento justo. Para mim, o jeito que as coisas estão difíceis, é pneu, é óleo, pregado, tudo. R$ 25 não é demais, não. A gente tem que reconhecer a parte do passageiro e a parte do patrão, do ônibus, que tem muita despesa para eles. Os 12,5% a mais valem também para as bandeiras de táxi. Segundo este economista da prefeitura, o reajuste acompanhou a alta do salário mínimo e as necessidades das empresas. A prefeitura tem como meta uma base de estudo, onde leva em consideração os fatores de maior peso nas despesas, que são o salário mínimo, como eu já tinha dito, e os combustíveis. Com base nisso, não teria um reajuste tão elevado como solicitado pelas empresas. Com base nisso, não teria um reajuste tão elevado como solicitado pelas empresas.